A quinta-feira amanheceu chuvosa e assim permaneceu durante todo o dia. Com esse tempo fechado, fez frio. As temperaturas não passaram dos 18 graus à tarde. A boa notícia é que a umidade relativa do ar melhorou e ficou entre 70% e 80%. Bem diferente da semana passada, quando os índices chegaram a 20% por causa do tempo seco. E será que a sexta-feira também vai ser de chuva? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo. Nos meteorologistas, a chuva continua amanhã aqui no Sudeste e as temperaturas ficam amenas. A passagem de uma frente fria é reforçada pelos ventos carregados de umidade vindos do mar. A sexta-feira será de céu nublado e chuviscos de Santa Catarina a São Paulo. Períodos de sol e chuva moderada do Rio de Janeiro, passando pelo leste mineiro até o litoral da Bahia. Chove rápido entre a costa pernambucana e o Ceará e de forma mais volumosa do norte do Maranhão ao norte do Amazonas. Máxima de apenas 16 graus em Curitiba, 23 em Belo Horizonte e 26 graus no Rio de Janeiro. Nas outras capitais da metade norte do Brasil, faz calor. Em Palmas, chega a fazer 37 graus. Aqui em São Paulo, a nebulosidade diminui na maior parte do interior e o sol volta a brilhar com força. Ainda não esquenta muito. A máxima amanhã fica em torno dos 26 graus em Aracatuba e também em Presidente Bernardes. Na região de Franca, o tempo fica mais nublado. O dia amanhece com 14 graus e à tarde a máxima não passa dos 23 graus. A previsão também é de céu nublado com pouquíssimas aberturas de sol aqui na faixa leste. Em São José dos Campos, máxima de apenas 20 graus amanhã. E os paulistanos terão mais um dia de tempo fechado e frio. Aqui na capital, a mínima de 14, máxima de 19 graus nesta sexta-feira. No fim de semana, a chuva dá uma trégua e volta a fazer sol. Máxima de 21 graus no sábado, ainda com algumas nuvens, e de 23 no domingo com céu azul. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá!